Bom dia, gatona. Aqui quem está falando, é mais de um gravando aqui para você, mostrando o pôr do sol nascer aqui na ilha de Tamaracá, um local bonito, maravilhoso. E agradecer a você por todos os momentos que você tem me proporcionado, são maravilhosos, os cantos bonitos que a gente sempre passeou, certo, aproveitou. E tenho a dizer a você o quanto eu amo você, porque você entrou na minha vida, certo, para mim tomar conta de você, você tomar conta de mim, certo, e ficarmos velhinhos juntos até o final de nossas vidas, certo. Tenho a agradecer a tudo que você faz por mim e dizer o quanto eu te amo. Apesar que você disse que eu sou uma pessoa grosseira, mas eu amo do meu jeito, mas eu amo você. Nunca você vai sair da minha vida. Você é a mulher da minha vida, ok. Um beijo bem grande nesse seu coração maravilhoso. Você tem bondoso com todas as pessoas que você ajuda. Ok. Te amo. Um beijo.